Desapega de novo Abençoa Deus Eu quero proclamar As maravilhas Que ele fez Eu vou testemunhar Abençoa Deus Eu nunca esquecerei Sua bondade É sem fim Louvor ao nosso rei Meu Deus te guiará Eu só confiarei A minha voz escutará Amém, Senhor 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 Deus jura Toda dor Toda dor Cede seu perdão Seu perdão Seu perdão Seu perdão Seu perdão Reveste-nos de amor Seu amor de novo A vida atrás Vamos reencontrar o meu Senhor Queremos sua paz Alegre e transparei Pois ele me salvou Contore para nós Abençoado eu sou Só abençoado eu sou Só abençoado eu sou Eu sou Abençoado 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 João Abençoado